Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 14h10min, uma equipe do Corpo de Bombeiros, em januário, foi acionada para atender a ocorrência de corte de árvore caído em via pública na comunidade de moradeiras. Segundo os militares, tratava-se de uma árvore de grande porte que obstruía totalmente a via, impedindo a passagem de veículos e pedestres, causando também risco de acidentes. Foram utilizados equipamentos apropriados para o trabalho. A via foi liberada logo após o serviço.